Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Hoje trazendo um vídeo muito bom Revelações bombásticas Ditas pelo próprio criador Deu uma pista e tiro o Oda Pelo SBS, não confundam com o meu O meu SBS é toda quinta-feira Mas como eu disse, minhas respostas Não dá pra levar muito em consideração Porque eu não tenho tanto gabarito assim Como o próprio criador Pra tirar dúvidas Esse SBS, pra quem não sabe É lançado sempre nos volumes Oficiais de One Piece A gente acompanha os capítulos semanais Quando eles compilam todos os capítulos Sai um volume E todo volume novo, existe o SBS Que traduzido fica Eu estou fazendo perguntas aqui no Brasil Pela Polini, veio como sempre bom saber Magnífico nessa tradução E o Oda responde Dúvidas de fãs Geralmente dúvidas estranhas Como Se a Mamba do Lufistica Se a do Marco Regenera Mas as vezes Coisas que ele não pode colocar Dentro das páginas do mangá Tá? Inclusive é que ele respondeu Sobre o fim da série Em 5 anos Então esse SBS Tá muito bom Recheado de informações Porque nos diz Coisas sobre Yamato Sobre Kaido Sobre o fim De One Piece Muita coisa Assiste até o fim Aí pra você Que é teorista de plantão E que é fã Da série Não precisa nem dizer Que se você é novo no canal Aproveita pra se inscrever Escrita o Manganático Já deixa um like Pra dar uma fortalecida Não vou ler todas as perguntas Desse SBS Do volume 97 Pois algumas perguntas São irrelevantes Ou são apenas Piadas Entre o fã E o autor Tá? Mas eu vou pegar aqui As principais Vou separar Vou falar O que que é a pergunta A resposta do Oda E vou dar a minha visão Um pessoal Sobre o que que eu interpretei Sobre esse assunto Começando com a pergunta Aqui do fã Para o Oda Ti Que é o apelido do Oda Será que é uma mistura de Oda Com o E.T. Enfim Ele perguntou aqui Sobre a aparição Dos Flying Sings A Tobiropo No capítulo 9, 7, 8 E ele perguntou Sobre idade Comida favorita E altura Bom Altura E comida favorita Não é tão interessante Não é tão relevante Vou falar mais Sobre as idades E vou explicar Por que é importante A começar com Ruzu Ou Quem é Quem Em tradução Pelo Google Tradutor Ruzu tem 38 anos Muito legal isso Vou falar também aqui Sobre Black Maria Que tem 29 anos Sasaki com 34 anos Uchi 22 anos Peijuan 20 anos E Death Drake Com 33 anos Bom A Uchi e Peijuan Já imaginei que fossem Jovens ali mesmo Na casa do Luffy Até porque o King Geralmente Todos os membros Das calamidades Eles chamam eles de Moleques Olha só galera Black Maria 29 anos Elimina a possibilidade De ser mãe De Yamato Perfeito Porque sabemos Que Yamato Está na casa Dos 30 anos Nessa média Então não tem como Black Maria Ser a mãe Do Yamato Risquem esta teoria Porque as idades Não batem Ruzu com 38 anos Também elimina A possibilidade De ser o Jim Blue lá Do Baratier Porque o Jim Está na faixa Dos seus 25 anos Então Eliminado O Sasaki Com 34 anos Magnífico Porque O que acontece Sasaki com 34 anos É interessante Surgiu uma teoria Na gringa Sobre ele Possivelmente Ser o filho Da Kokoro Lembrem da Kokoro Que comandava O Puffington O trem lá De Water 7 Ela se casou Com o humano E teve um filho Perfeito O Sasaki Com 34 anos Aquele tom de pele Parecido com o de humano Mas também muito similar A pele do Tom Do próprio Tom Que era Um homem peixe Completo Não sabemos ainda Se o Sasaki Ele é um híbrido Ou se ele é um tritão Completo Perfeito As aparências dele Inicialmente Parecem que ele é um tritão Completo Mas tem que ver a mão Ali As guerras O Jack Ele é um híbrido Sempre lembrem disso O Jack Ele realmente parece um humano Mas tem as suas presas Agora O Sasaki Cai perfeitamente Nessa idade De ser talvez O filho Desaparecido Da Kokoro Olha que magnífico Porque Kokoro Tá na faixa Dos seus 70 anos As idades Caem perfeitamente Pode-se confirmar isso? Poder pode Mas eu acho Que é um tanto Quanto difícil Isso vir a ser Alguma conexão Dele vir a lutar Com o Frank Que é o que levanta Nesta teoria Mas Fica aí jogado Na mente de vocês Guardem Essa informação Se quiserem teorizar Futuramente Entre Sasaki Kokoro Idades Frank Pra fazer Quem sabe Duelos E confrontos Futuros Para o ano Aí aqui temos Uma pergunta Muito maneira Que mostra Como Oda Ele é o deus Sobre a sua série Ele pode alterar O que ele quiser Perfeito? Por que? No volume 96 Ele apresentou Os piratas Rogers No SBS Anterior E lá ele nomeou Um pirata Como Nozdon Olha que curioso Nozdon Só que Esse mesmo Pirata Já havia sido Nomeado Em um Databook Chamado Blue Deep Muito bom Até recomendo Para vocês Tem a venda Aqui no Brasil Todos esses Databooks O Green O Yellow O Blue Tem muitas Informações curiosas Mas esse personagem Foi nomeado Como Sigul Ou A Gaivota E o Oda Acabou nomeando Ele como Nozdon Que nome né Aí o que o Oda Genial Faz? Ah Você está dizendo Sobre Sigul Guns Nozdon Ou seja Ele transformou Um erro Em um nome Completo Simplesmente Genial Ou seja Se você ver Nozdon E Sigul É o mesmo Personagem Tripulante Do Roger Eu sempre vou lembrar Dele realmente Como Sigul Mas Nozdon Complicado Enfim Oda sempre esperto Transformou Nozdon E Sigul Juntou os dois nomes Colocou um guns No meio Para dar uma potência Então temos um nome Completo De um dos membros Dos piratas Rogers Oficialmente lançados E mostra como Oda Simplesmente pode alterar As coisas Afinal Quem não se lembra Que ele confirmou Sabo morto E o que aconteceu Depois Bom Nos SBS É costume do Oda Ele é cheio de piada Ele faz muita piada Geralmente ele desenha As espadas Ele desenha a espada Do Zoro Do Mihawk A do Brook Em forma humana E aqui um fan Tive para ele desenhar O chapéu do Luffy Em forma humana E esse aí É o chapéu do Luffy Na forma humana Se fosse humano mesmo Olha Essa pergunta aqui Que o fan fez É muito boa Muito interessante Por que Algumas coisas em um ano Ficam interpretativas Para os fãs A linha de raciocínio Da resposta do Oda É a mesma Que eu sempre tive Mas Interpretações Geralmente são pessoais E o que o fã Perguntou Oda Sensei Uma pergunta Uma question Por que pessoas Desprezam O clã Kouzuki No atual País do ano No presente Shinobu Não esclareceu Todo o mal entendido Durante esses 20 anos E o Oda Respondeu o seguinte Pessoas Que acreditavam No clã Kouzuki Foram todas mortas E caçadas por Orochi E Kaido Durante esse período E as crianças Estão sob Influência negativa Da educação De lavagem Cerebral Que vimos lá Na capital das flores Todo o ambiente Da capital Está sob o controle De Orochi Pressão Lavagem cerebral Essas coisas Também estão causando Vários tipos de problemas Em nosso mundo hoje Olha só Manda até uma mensagem Interessante Sobre doutrinação Nas escolas Enfim Isso é muito curioso Porque tira essa grande dúvida Sempre fiquem abertas As pessoas pensam Poxa É um furo de roteiro Isso Não é um furo Está sempre nas entrelinhas Tá galera Aí você tem que interpretar Você tem que tirar Algumas informações Quando apareceu A professora Rebi Aquela que esticava o pescoço Ficou claro Que realmente eles faziam Uma lavagem cerebral Nas crianças Que estavam vindo E os samurais Do levante Simplesmente esqueceram Não podiam fazer nada Porque tivemos A tentativa Do Ashurodoji Que foi a última vez Que vimos a palavra Snatch Os navios Não é tão complicado Não é tão complicado Não é furo de roteiro Perfeito Muito boa essa pergunta Ótima A resposta Para já esclarecer De vez Porque como eu disse É interpretação E cada fã Tem a sua Olha isso aqui Que legal Como é curioso Esse aqui Eu já tinha visto Essa mudança sutil Que foi no design Do Peijuan Transformado E um fã Questionou o Oda Sobre isso Na verdade Já dando A resposta E o Oda Sempre inteligente Pessoa que ninguém ia perceber O fã perguntou o seguinte aqui Há alguns meses Foi descoberto Que o modelo da fruta Do Peijuan O Espinossauro Nadou No oceano E o que o Oda fez Inicialmente ele fez Um design diferente Mas no capítulo 983 Ele mudou Para uma cauda Com barbatanas Ele atualizou O Espinossauro Fantástico Muito legal Um pequeno detalhe Eu tinha notado Esta transformação Não achei digna De ser notada Em nenhum review Até porque Eu achei que realmente Foi por conta Do Espinossauro Que nadou no oceano Enfim Não interferiria em nada Porque independente disso O Peijuan Não pode Nadar Mas é muito legal Porque o Oda Realmente confirma Porque desde a introdução Do Peijuan Eles encontraram Uma parte fóssil Que se acredita ser Desse novo Espinossauro E atualizaram O Dino Então ele teve que mudar A estrutura óssea Na transformação Do personagem Ele tentou Mudar Sem nenhuma nota Mas os fãs Estão sempre De olho Inclusive aquela coisa Do Zoro Com as bainhas Trocadas De lado Deve aparecer O SBS98 Com ele confirmando Que foi realmente Um erro ali Olha essa pergunta Que fantástica Eu fiquei feliz Com essa pergunta Sobre os Gifters Aliás Sobre usuários De Smiles É uma dúvida É uma dúvida que Sempre me mandavam E eu realmente Não tinha uma resposta Para ela Eu achava que foi Um conceito inicial Sobre as Smiles Que o Oda Depois alterou Ele perguntou Aqui o seguinte O fã Os Gifters Podem mudar a vontade Entre suas formas Humana E animal Ou depende Da fruta Por que? Temos o Chips Head Que aparece lá em Zoo Que ele pode Transformar as suas mãos E foi o único Talvez que a gente Viu que consegue Fazer Todos os outros Estão fixos ali Com a cabeça de leão na barriga Ou hipopótamo Sempre transformados Não vemos tantos personagens Assim transformando E eu achei que Era por conta Desse conceito inicial Das Smiles Talvez serem Como Zoans Falhas Que se podia Transformar somente Algumas partes Mas depois o Oda Mudou isso E acrescentou Que as pessoas Ficam talvez Na forma animal Para sempre E ele respondeu Depende Da fruta Smiles São frutos Feitos por humanos As falhas De Caesar Então são todos Os tipos Instáveis Ou seja Pode variar Embora Todos tenham O poder de bestas Alguns ficam presos Nesta forma E tem que aguentar Como brigar Com seu próprio leão Então alguns Usuários De Smiles Conseguem Transformações Realmente Poderosas Mas é realmente Uma aposta Ou seja Ele deixou em aberto Que teremos Smiles Fortes Olha que legal isso Então se tem Smiles Que podem se transformar Pode ser que Tenhamos ali Uma proximidade Entre zoãs Eu fiquei curioso Agora é realmente Uma aposta Legal isso É uma informação Que há muito tempo Permeava em minha mente De muitos fãs Já me mandaram Essa pergunta E eu sempre Me esquivei Um pouco dela Porque realmente Eu queria esperar Um pouco mais De informações Sobre As Smiles Algumas coisas Não dá pra gente Chutar E eu achei Que era por conta Desse processo Embrionário Quando ele inseriu As Smiles Lá em Zoo Tanto que temos Já os efeitos Colaterais Das Smiles Com os Pleasures Sorridentes Atacando com Jack Muito legal isso Se você pegar lá No capítulo 700 Você vai ver Que tem já Esses Pleasures E aquele Matou Você anotou Dessa dúvida Que alguns Podem se transformar Alguns não podem E temos Transformações Realmente poderosas Qual personagem Será um usuário De Smiles Será que teremos Um figurão Usando uma Smiles Que se transforma Por completo Qual sua aposta Deixa aqui embaixo Pra eu saber Olha que legal Um fã mandou aqui Ninguém quer ver o Sandy Com seus 40 e 60 anos Então desenha o Chopper Ninguém quer ver o Sandy Eu quero ver o Sandy Mais velho Porque ele já fez De todo mundo Fez o Zoro Da Nami Do Soap Do Luffy Com 40 anos E 60 anos E agora ele fez Isso aqui é muito legal Galera Porque ele faz Na parte de cima Quando tudo dá certo Na sua vida E isso inclusive Funciona dentro do mundo De One Piece Quando tudo dá certo Na sua vida Chopper 40 e 60 anos E quando tudo dá errado Na parte de baixo Que é como O personagem Temos por exemplo A Shinobu Que é um ótimo exemplo Tudo deu errado Na vida dela Ela era muito bela Quando era jovem Perfeito? Temos personagens femininas Mais velhas Como a Shaq Por exemplo Que mantém a sua beleza Porque talvez Tudo deu certo Na vida dela Conheceu o Rei Um baita De um pão Agora Com a Shinobu Que tudo deu errado Por conta do clã Kozuki A queda de Oden E vemos como ela ficou Então ela é uma parte Onde tudo deu errado Na sua vida Ele fez o Chopper Eu adorei Muitos levantam a teoria Que o Chopper Talvez tenha A vida O tempo de vida De uma henna Que não deve passar Não sei De 15, 16, 20 anos Mas meus amigos É ficção Dá pra levar Tudo do mundo real Lá pra dentro Se eu quiser Que o Chopper Viva até os 120 Ele vai viver Ele pode colocar Simplesmente Que a fruta Transformou ele Em um humano E ele vai viver Como humano Adorei O visual do Chopper Até quando tudo Dá errado Porque ele ficou Insanamente Louco Gostei bastante Muito legal Espero que venha O Sandy Será que o Sandy Vai virar o Duval Quando tudo der Imagina Tudo der errado Pro Sandy Ele vira o Duval Com 40 e com 60 anos Vamos lá galera A pergunta que não quer calar A pergunta que muitos Fãs se fizeram Durante um ano Ano passado O One Piece Terminaria em 5 anos Esse ano O One Piece Ainda vai terminar Em 5 anos Coisas ditas Aí pelos editores Segundo o Infos Pelo próprio Oda Que ele queria terminar O One Piece Dentro de 5 anos E um fã Perguntou E o Oda Respondeu E a pergunta É a melhor Possível Oda É verdade que o One Piece Vai acabar Em 5 anos Mesmo se esse For o caso Uma declaração Pública Como essa É realmente irritante Para os fãs Concordo Porque ficamos ansiosos Inclusive O fã disse aqui Muitos amigos meus Fãs caíram em lágrimas Com esse anúncio Repetindo do fim da obra Dentro desses 5 anos E o Oda respondeu Por final Em 5 anos Quero dizer a parte mais Suculenta Da aventura do Luffy Calma que eu já vou explicar isso Calma Vamos ler a resposta do Oda Então por final Nesses 5 anos Ele quer dizer A aventura A parte da aventura Do Luffy A parte central O núcleo O core Da aventura do Luffy Desde então O que é o mistério Do One Piece Deve ser revelado Nesse período No momento O ano está esquentando Se Luffy for capaz De sair daqui Inteiro Olha que legal Chegaremos a um desenvolvimento Que vai engolfar O mundo Inteiro Do tipo Que ninguém Leu antes A maior guerra Da história Do One Piece Eu disse o que disse Sobre o fim Do One Piece Que vai realmente fixar As coisas Na linha de chegada Dito isto Estou realmente gostando De escrever E desenhar O ano E estou ansioso Para finalizá-lo Vamos lá galera O que quer dizer Essa resposta É muito importante isso One Piece Vai acabar em 5 anos Não Não vai acabar em 5 anos A parte central Da história do Luffy Vai acabar em 5 anos Ele vai se tornar O rei dos piratas Vamos descobrir O que que é O tesouro One Piece Talvez século perdido Talvez sobrenome D Tudo isso Nesse período De 5 anos Mas após isso A história ainda continua Ainda teremos Uma grande guerra Que vai envolver Todo mundo Como isto vai acontecer Luffy chega em Left Tail Rei dos piratas Acha One Piece Descobre a verdade do mundo O que acontece Lembre-se da teoria Do propósito herdado Melhor teoria De One Piece Uma teoria que surgiu em 2008 Lá no fórum do Arlong Park Que diz que A unificação dos quatro mares Quando explodissem A Red Line Seria o encontro Do All Blue Deixaria as pessoas livres Porque poderiam transitar Livremente Seria o lugar Onde está o castelo De Mary Juaze O castelo Pangea Que curiosamente Pangea É o nome antigo Do único continente Que existia no nosso mundo Afinal Era apenas um continente E depois foram Se separando E temos esses continentes Que temos hoje América Ásia Então galera Isso é muito importante Muito importante Porque basicamente Ele disse que dentro De cinco anos Vamos descobrir Tudo Da aventura central Do Luffy O Luffy vai viver A sua aventura Só que depois Dessa parte Talvez Luffy não seja O único protagonista O protagonista Vai ser o mundo De One Piece Muito legal né Fiquei super feliz Como eu disse Como eu disse Na minha visão Eu não vi One Piece Terminando em cinco anos Nunca consegui ver Em cinco anos Só se o Oda Acelerasse muito As coisas Muito E se ele está falando Que depois Desse desenvolvimento De descobrirmos Todo o core central Da aventura do Luffy Vamos ter Um evento Que vai envolver O mundo inteiro Vamos ter revolucionários Vamos ter marinha Vamos ter governo mundial Vamos ter super novas Barba negra Quem sabe ainda Yonkos Shanks Quem sabe Kaido Quem sabe Big Mom Eu achei muito legal Que esse ponto aqui Ele disse que O ano vai ligar Diretamente A linha de chegada Ainda temos essa parte De Luffy sair daqui inteiro Isso daqui pra mim É uma mensagem bem clara Que as coisas podem dar errado Está sempre nas entrelinhas Que o Luffy Tem uma perda de vida Galera Com Ivankov Com o seu Gear 2 Temos que ver A cirurgia perene Pra mim A cirurgia perene Talvez possa ser usada De uma outra forma Duas formas possíveis Que não seja realmente Um usuário dar a vida Pra transformar alguém Imortal Talvez trazer alguém De volta à vida Seria fantástico Mas eu também não queria Que o Lau se tornasse Um Martyr Pra trazer o Luffy De volta à vida Seria uma teoria interessante Luffy morre Lau dá a sua vida Pro Luffy voltar à vida Seria um outro uso Pra cirurgia perene Você trocar a vida E devolver A de um usuário Temos também A possibilidade Da cirurgia perene Ser feita De um modo reverso Caso o Insama Seja O primeiro usuário O único usuário vivo Que recebeu a cirurgia perene O Lau faça A cirurgia reversa Pra tirar a imortalidade Desse personagem É uma linha que eu gosto Bastante Eu não consigo ver o Lau Dando sua vida Pra transformar ninguém Imortal Não consigo Tá? Muito difícil Isso vir a acontecer Só se realmente Roubarem A fruta A fruta dele Galera Essa informação É muito importante Espero que vocês Fiquem preparados Porque Dentro de 5 anos Vamos descobrir O que é o tesouro One Piece E muitas informações Vão ser ligadas Depois disso Vamos entrar Na maior guerra Que o mundo Já viu Vai ser fantástico Tô muito ansioso Pra ver isso Só que eu também Fico um pouco triste Em saber que tem Essa contagem regressiva Ainda me mantenho Com os próprios fãs É um pouco irritante Você saber Que uma coisa vai acabar A ansiedade nunca é bom Vai demorar bastante Não fique pensando Daqui 5 anos Pensando agora Se divirta com os capítulos atuais Mesmo assim É triste saber que tudo Acaba Espero que você tenha Se divertido com esse vídeo Gostado das informações Um dos melhores SBS Já feitos pelo Oda Gostei bastante Esclareceu diversas dúvidas E a principal de todas O fim da série The One Piece Se você gostou desse vídeo Faz o que? Deixa o like Compartilha com seus amigos Pra eles saberem Dessas informações Chame eles aqui pro canal Muito obrigado Por terem assistido Essa semana tem bastante Vídeo informativo Com informações quentes Até mais Valeus Fui Vídeo informativo Vídeo informativo Obrigado.